Vestiu uma camisa listrada Sossega, leão, sossega, leão Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí Em vez de tomar chá com dorrala ele bebeu para ti Levava um canibete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Tirou seu anel de doutor para não dar o que falar E saiu gritando Eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar Levava um canibete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí Em vez de tomar chá com dorrala ele bebeu para ti Levava um canibete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Pegou meu saco de água quente pra fazer chupeta Tirou minha cortina de veludo pra fazer uma saia Abriu o guarda-roupa e apanhou minha combinação E até era o cabo de vassoura Ele fez um estandarte para o seu godal Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí Em vez de tomar chá com dorrala ele bebeu para ti Levava um canibete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão E agora que a batucada já vai começando Não posso, não quero, meu querido, devochar de mim Porque se ele pega as minhas coisas vai dar o que falar Se fantasia de Antonieta e vai dançar no bola preta até o sol raiar Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí Em vez de tomar chá com dorrala ele bebeu para ti Levava um canibete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega, leão, sossega, leão Sossega, leão, sossega, leão Sossega, leão, sossega, leão